Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai beijar a sua namorada, mas algo inesperado acontece. O Bebê-Aranha vai estar junto com o Duende Verde e eles vão acabar vendo a cena toda. O que será que o Bebê-Aranha vai fazer com os seus pais depois de ver ele se beijando pela primeira vez? Fica no vídeo até o fim pra conferir. Aí, Bebê-Aranha! Vai tomar seu papo! Ah! Por que meu papai fez isso comigo? Eu adoro! Ai, meu Deus! Olha só que loucura que aconteceu com o nosso amiguinho, o Bebê-Aranha. Eu quero entender muito o que está acontecendo, porque parece que o Homem-Aranha atropelou ele de maldade. Ah, Bebê-Aranha! Papai! Papai, eu queria brincar nos seus carros e você faz tudo isso. Eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Me ajuda! Meu Deus! Calma, filho! O papai fez um curso de primeiros socorros. O papai pode se ajudar para o médico ativar! Vai, filho! Levanta, filho! Ah, papai! Você é muito mais! Tá, papai! Agora a gente pode brincar e ser nossos amigos super legais, né? Sim! Na verdade, filho, hoje eu não posso, porque hoje o papai tem um compromisso! Ah, papai! Calma! Você está quebrando o dedo! Por que o senhor não pode brincar? Não, papai! Volta aqui! Não vai embora! Olha só, filho! O papai hoje vai ter que resolver alguns problemas com a sua mamãe. Ela está querendo que o papai vá lá para a gente resolver alguns problemas do relacionamento. Um tchau, filho! Não, não, papai! Não me deixa sozinho no meio desse... Tá indeciso, é? Ah, é porque eu sou Libra. Tá, vou pegar aqui e eu vou embora! Tchau, tchau, seu otário! Meu Deus! O bebê-aranha vai ficar encrencado e o seu pai está indo ver a mulher-aranha. Mas o que será que eles vão fazer? Será que eles vão dar bitocas? Fica no vídeo até o fim para conferir, porque eu estou muito curioso para ver se o bebê-aranha vai descobrir toda essa façanha. Ah, já foi! Vou pegar fogo e você, bebê! Não, 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 não! Eu sou o Duende Verde! Ah, um homem errado, Duende! Tem um lobo me seguindo! Tem um lobo me seguindo! Tem um lobo me seguindo! Um lobo! Toma, lobo! O End Verde! Você me salvou, mas você não é o vilão! Não, agora eu sou o Duende Amarelo! E eu sou um super-herói! Ah, Duende Amarelo! Mas você queria me queimar com aquele caminhão! Ah, o quê? Quem marca um caminhão? Eu jamais faria isso, porque eu tenho a malha molência! Olha só, garoto! Eu fiquei sabendo que seu pai está de gracinha com a namorada dele lá na cidade! E o Duende Verde queria pedir a sua ajuda para nós irmos lá dar uma olhadinha! Tá, o senhor pode me ajudar! Mas tem que prometer de dedinho que você vai deixar eu dar uma volta naquele caminhão! Nunca que você vai dirigir o meu caminhão, mágico da doença! Então eu não vou falar onde é o lugar secreto do meu pai! Não, calma! Tudo bem, tudo bem! Sendo assim eu deixo! Tá bom, então! Vamos para o caminhão e depois que a gente você vê ele, eu dirijo! Meu Deus! O Bebê-Aranha é um capetinha! Ele tem a malha molência e a estratégia das ruas! Gang, gang, bro! Yeah! Gut gang, gut gang, bro! Vamos ver aí o que eles vão fazer, o que o Duende Verde vai fazer junto com esse bebê! E se eles vão conseguir ver o beijo! Bebê! Nós chegamos no tempo do Baze Bank! Agora aqui você pode dirigir! Vai parar, Duende! Como que você bota eu pra dirigir num lugar onde não tem nem rua? Exatamente! É pra você não dirigir! Você que acha, Duende! Você que acha! Sabe aí, sabe aí! É? O que que ele vai fazer? A malha molícia do bebê-Aranha! Tá preparado, Buendejo? Tá preparado! O que que você vai fazer, bebê? Me segura! Vamos pra ter diretamente no Cristo Rebentor! Eu caí! Ai, bebê! Me escutadinho desse carro e eu não sei o que fazer! Eu vou explodir! Não acredito! Eu tenho um paraquedas LGBTQY! Eu estou chegando! Estou chegando na localização! Ai, Duende! O seu carro tem teleporte pra você! Isso não tem graça! Isso tem graça sim! Sim! Ah! Ai, tem não! Pronto! Chegamos na localização secreta! E vamos agora ver meu pai andando de bicicleta! E é que você me... Você usou as teias do meu papai? Sim! Eu roubei o lançador de teias! E eu fiz o Duende Pumpkin Straps! O que? Vamos lá! Você expandiu o seu próprio carro! Vamos atrás do papai! Eu roubado essa merda! Vambora! Vambora! Eu te amo muito, Mulher Aranha! Eu te amo muito! Você é minha aranha, minha aranha! Eu te amo muito, Mulher Aranha! Você é a Mulher Aranha! Vamos lá! Agora, seu gato, desce daí! Pra gente poder ir pro lugar nos fundos desse lugar! Calma aí! Deixa eu pegar um drink com o Hobbes! Fala, Robson, meu brother! Oi, Robson! E aí? Me vê aí uma caipirinha com molho de amêndoas e pilsen! É, por favor! Tem? Ah, é claro! Vou pegar aqui pra vocês no estoque! Podem ficar ali esperando que eu já vou trazer! Porque meu chefe tá prestes a me demitir! E eu não posso fazer besteira agora! Ai, tá bom, Robson! Tá muito falador! Cadê a bebida? Valeu, Robson! Deixa eu dar um presente pro Robson! O que que você vai fazer? Prontinho! Vamos sair desse lugar em mundo! Vamos, meu amor! Caraca, o Robson virou um flash e saiu correndo! Ah, meu Deus, amor! Você deu-lhe uma cacetada na cabeça do Robson! Sim, eu odeio o Robson! Ele deu em cima de você ontem, amor! Agora, olha só! Ah, eu acho que aqui é um lugar perfeito pra gente fazer o que nós tanto queríamos! Aham! Espero que ninguém veja a gente, porque agora a gente tá sozinho! Se alguém ver a gente, a gente vai estar encrencado! Mas ninguém vai ver, não! Vem cá! Vem, minha doce couve-flor! Venha, meu brócolis embaixado! Meu Deus! Eles tascaram um beijão um ao outro! Ah, mas o que que é? Eu queria utilizar esse amor! Isso, é aqui que eles gostam, eu não tive! No tequila-lalá! É, tequila-lá! Mas olha só! Bebe-aranha! Ah, eu não tenho mais nada a ver com essa história! Melhor eu ir embora! Tchau! Ah, me deixou sozinho! Ah, eu não sei se eu devo entrar! A voz do duende tá na minha cabeça ainda! Tomara que meu papai não esteja com uma voz maléfica! Hum, eu vou entrar aqui! Hum, que lugar... Será que crianças podem entrar aqui? Eu não sei! Tem um monte de posters! Ninguém pede entrada pra bebê, então... Ah, ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Esse lugar é... É diferente... Ai! Diferentaço! Ah, não tô vendo nada! Será que tem alguém por aqui? Cadê o Rob? Isso aqui... Ah, olha ali, olha ali, olha ali! Eu acho que você é realmente a menina mais incrível que eu conheci na minha vida! Só que a gente não pode... Hã? Vocês estão beijando na minha frente, papai! Não acredito que você descobriu tudo, filho! Ai, não! Não, 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 não! Ai, não, não! Mamãe, não me pegue! O senhor não pode... Filho! Eu tô preso! Eu tô preso! Eu tô preso! Eu tô preso! Filho, é isso que adultos fazem, filho! Eu só não queria que você visse porque eu e a sua mãe nós se amamos e... Ai, os nossos filhos não podem ver ninguém beijando! Quer saber? O quê? Você me deixou sozinho naquele mato! Não, 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 não! Não! Não!